Opa, opa, carinha! Eu sou o Adriano Alves e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, o vídeo de hoje é o penúltimo vídeo do Reagindo ao Lomotif das minhas inscritas e dos meus inscritos. E eu trouxe a minha prima porque ela já gravou um, dois, três, quatro, não sei quantos Reagindo ao Lomotif a gente gravou, né? E vocês gostam bastante. Então, última oportunidade. Se você não mandou, mande que eu vou estar gravando com ela o último vídeo. Vamos encerrar o ano aí, ó. E quem sabe o ano que vem eu volto a fazer mais Reagindo ao Lomotif ou não. Se inscreve no canal quem não é inscrito, ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos e segue nós lá no Instagram, beleza? Muita gente me pergunta como que faz pra mandar o Lomotif. É lá no meu Instagram, combinado? Então, chega de enrolação. Vamos começar o vídeo que o Lomotif é tão punk, não é mesmo? Então, vamos lá. Vocês já sabem que a gente dá uma nota de 0 a 10 e a gente coloca um menino e depois uma menina. Não, uma menina e depois uma menina. É, divertido. Vamos para o primeiro Lomotif. Não, uma menina e depois uma menina. Ficou muito rápido. Bom, Lomotif, eu gostei. A música em si, algumas partes combateu... Na verdade, algumas partes não. Toda foto com a música combateu bastante, até como a fala do pai ali, ela colocou a foto do pai dela. A menina é bonita. Ficou muito legal. Deu bonita. Eu vou dar 9. Olha, eu também gostei bastante. Ela é bem linda. Tipo, eu gostei bastante do Lomotif, ela é bem diferente. Eu nunca tinha visto Lomotif assim. E eu dou 9 também. É, tipo, é um Lomotif assim que você quer continuar vivendo mais. Porque a música também ajuda a... Tipo, a música, o relacionamento à música ficou nas fotos também. Ficou muito massa. Agora, o segundo Lomotif é o menino. Ó, gostei bastante. A música ficou bom. Só o Lomotif ficou muito rápido, mas ficou bem bom. O Lomotif eu gostei bastante. As fotos ficaram bem mais com a música. Eu dou uma nota 8. Ó, eu não gostei da música porque não combateu com o Lomotif. Tem muito Lomotif dele sozinho, com o grupo e bebendo. Então, tipo... Nada de... Que assim, possa... Sei lá. Vou dar um 7. Ficaria legal, tipo, se fosse mais fotos sua. E uma música assim mais... Ah, você já deu a tua opinião dando 8. Então... Vai. Essa é a minha opinião. Eu simplesmente não gostei. Porque a música não ficou legal com as fotos do Lomotif. Porque ele colocou ele com a galera. Então... Mas pode melhorar. É uma dica, né? Não é nada que vocês... Tudo que a gente fala aqui não é, tipo assim... Que a gente tá falando mal. Leva as críticas como uma ajuda. A gente tá, tipo assim, querendo te ajudar, entendeu? Isso. Porque existe muitos Lomotif pior, mas tem Lomotif muito top. Isso. Faça como a gente. Leva as críticas como uma melhor. Inclusive, o meu. O Lomotif é uma merda, né? Ai, nada a ver. Você não viu meu, nem eu, nem o Lomotif eu tenho. Outra menina. Olha só. Olha só. Olha só. Então, o Lomotif foi muito rápido. As fotos um pouco pequenas. Mas ela é bonita. Ela é bonita. Só que eu acho que não deveria ter colocado as fotos muito ligeiras. E umas devagar. Então, eu vou dar sete e meio. Tá. Ela é bem bonita. O Lomotif ficou legal. Só que, como ele falou, ficou muito rápido. Tipo, o tempo do Lomotif ficou... Acho que é assim que fala o tempo, né? Acho que... Vai. O tempo do Lomotif ficou muito rápido. As fotos ficaram bem legais. Eu gostei bastante. Mas, como a Adriana falou, ficou pequena as fotos. Acho que ela fez um ângulo pequeno, né? Acho que sim. Do Lomotif. Mas, se você oferece no... Não, é no aplicativo do Lomotif que ela fez. Mas, valeu. Mas, valeu. Ficou bom. A música combinou bastante com as fotos dela. Eu gostei bastante. E eu dou uma nota 8. Isso. Agora é um K. É o Caio K. É o Caio K, mulher. Segura, segura, segura. Esse é o DJ Caio K. O moleque virado além. Além do possível, tô ligado. Agora é que eu ia começar a música. Ficou muito curto. Ele é um menino bem bonito. Não posso negar. Eu dou... A música não combinou com o Lomotif. As fotos ficaram legal. Mas, menos a música. Mas, eu dou uma nota 6. Ó, na minha opinião, a música é show de bola. Eu acho que eu deveria ter colocado... A gente tem diferença. É, a gente tem diferença. Eu acho que eu deveria ter colocado a música quando estivesse começando. E não tivesse colocado fotos aleatórias. Como criança, como amigos. Andando em cavalo, andando de moto. E, enfim. Eu acho que deveria fazer, tipo... Só dele, ou só com os amigos. Ou só com paisagem, moto. Como ele acha que é a vida dele. Então, é só isso. Mas, tipo... Inclusive, a música tá massa. E eu vou dar 7. Então, acho que eu deveria ter... Mudado essa questão de... Que eu vou te conseguir. Da música. Não, do low motive. Da foto. Das fotos. A minha opinião. Você é da música. Então... Outra menina. Não. Bom, é você dizer que a gente tem uma diferença muito grande, sabe? Tipo, se você tem diferença, comenta aqui também pra gente ficar sabendo. É, é que, tipo assim, ó. Em questão da música, do low motive dele. Em questão da música, ficou legal. Só que a hora que começou, a hora que acabou, o low motive ia começar a música. Então, tipo... Ah, você falou o contrário, né? Então... É. Tá gravado ali. Tá gravado. Agora, vamos para a próxima menina. Vamos para a próxima menina. A menina é muito bonita. Eu só não gostei muito da música. Mas, em si, ela combateu com as fotos. E ela é uma menina muito bonita. O motivo dela tá, assim, bom. E eu vou dar nota 8,5. Então, vamos lá. Ela é uma menina muito linda, maravilhosa, muito gata. Não, mas essa parte é curta. Não, vou colocar. Não, por favor. Não. Ela é uma menina muito linda, gostei bastante. Ela combateu bastante. E as fotos dela, tipo, a ordem das fotos ficaram muito boas. Eu não curti muito a música também. Tipo, poderia ser uma outra música, mais assim, sabe? Mas, eu gostei bastante. Eu dou uma nota 9. Agora, vamos para um piá. E aí, eu vou começar. Vamos lá. Ele é um menino muito lindo. Eu acho ele muito fofinho, que era uma bochechinha dele, um vermelhinho bem fofinha. A música não ficou legal. As fotos ficaram, tipo, como posso explicar... Poderiam ser só fotos dele. A ordem, assim, das fotos só dele, mais aparecendo na ar e ele, fotos com amigos. Ficou legal, mas poderia ser só dele e uma outra música. Eu, dele da God, tipo assim, desse low-motive agora, eu dou uma nota 8. Mas só por isso mesmo. Mas ele é bem lindo. Muito fofinho. Então, eu não gostei da música também. E, como ela falou, eu acho que ele deveria ter colocado só a foto deles. Deles. Só a foto dele. E, tipo, com o Nerguilho, óbvio, né? Mas não muito, assim, com amigo. Mas, tipo assim, tá ótimo. Ele é um cara bem gente boa. E eu vou dar 8.8,5. 8,5. 8,5. Ele é uma gente boa. Ninguém desce agora, né? Ninguém desce aqui agora. Que vem um mês. Vamos para o próximo low-motive, então. Vamos para o próximo low-motive. Vamos para o próximo low-motive. E, tipo, com o Nerguilho, óbvio, né? Então, muito bonita A música ficou top com as fotos Ela colocou as fotos em tudo Numa sequência assim que é bom de assistir Acompanha com a música Ela é muito linda E vai um 10, com certeza Primeiro 10, galera Ela é muito linda Gostei bastante do Lomotif dela Eu só acho assim Que o Lomotif dela podia ser só fotos dela Ficaria muito legal Mas a maioria das fotos é só dela É, mas tem umas que não são Mas ficou perfeito Ficou, ficou bonito, eu gostei Eu dou uma nota 9 Próximo Eu não dei 10, não Você deu 10 Nossa Nossa, o Lins vai acabar o vídeo, rapaz Vamos lá Ele é um menino muito lindo Achei bem legal o Lomotif dele A música não ficou muito legal E o Lomotif ficou muito curto, mano Mas eu dou um 9 Até agora eu não dei 10 Até agora eu não dei 10 Mas eu dou um 9 Ó, a música Ficou bom Gostei A música? A música foi bom Eu gostei E as fotos assim Ficou show de bola Ele teve uma sequência assim Só que ficou muito curto Muito bom Ficou curto, como ela falou Realmente ali no final Se ficasse Tipo assim Mais daquele videozinho no final E com mais uma foto Foi assim É pra deixar as pessoas Tipo assim Com a cara lá no chão Pois é De você olhar assim Tipo assim Isso, aquela vontade De querer ver mais Mas Eu vou dar 9 Que ele é muito gente boa Ele é bem legal E é isso aí Foi no Kamikaze comigo É E ele é nosso amigo e tal E Não vou passar o Instagram dele Mentira Mas é isso aí Próximo é uma menina Então Muito linda Gostei pra caralho Ela tem um corpo assim bonito O cabelo bonito Vários pierces e tatuagem Top A música combateu realmente Com As fotos E aquele videozinho Dado rebolando E eu vou dar nota 10 2, 10 Olha, Manila Muito gata Achei muito massa O motivo dela A música ficou legal com as fotos E A sequência das fotos dela Ficou muito top E eu vou dar meu primeiro 10 Aê Último low motif agora E vamos encerrar o vídeo É o menino É o menino E perdoar não quer dizer Que eu vou voltar E superar não quer dizer Que eu me esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua E por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou a cor E você só Vistou a amizade Sem muita intimidade Olha, mano, ele é muito lindo Bem gente boa, querido Eu gosto bastante dele E eu dou 9,10 Pra ele Minha nota agora Então O low motif ficou bom A música Nunca tinha ouvido Mas ficou boa também Eu vou dar nota 9 Pra ele Ele é super gente boa Muito querido E é isso aí Antes que vocês falem Alguma coisa Sim Eu tenho amigos Que me mandam o low motif Sim Mas também eu tenho A maioria das pessoas Que me mandam no Instagram A maioria foi tudo do Instagram Agora Isso Então Eu já recebi muitos comentários Dizendo que a maioria Todos os meus amigos Enfim, não são A maioria é do Instagram Sim As pessoas me mandam Sim Mas eu sempre jogo Algum amigo meu Outro amigo meu Porque eles sempre estão Me ajudando Aqui na minha cidade E tal E É Só tenho tipo assim Todo Agradecer o carinho Né Por todos eles estarem Me ajudando E o que o máximo Que eu posso fazer é Trazer eles aqui no canal E E reagir o low motif Deles também Então é isso aí Se inscreve no canal Quem não é inscrito Ativa o sininho De notificação Pra não perder os próximos vídeos Nós vamos estar gravando Lembre-se Nós vamos estar gravando O último vídeo Do reagindo no low motif Então se você não mandou Corre lá no meu Instagram E manda Beleza? Nós vamos estar sorteando Nós vamos estar fazendo aí Dar sucesso E o ano que vem Nós vamos estar aí É isso aí Um beijo A todos vocês E tchau Tchau